Este vídeo tem o apoio de Podcast, Popo Acessível e Premium Car Outlet. Links na descrição do vídeo. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Então, aqui Fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí. Ainda no improviso, atrás da câmera, atrás da senhora Troll, tem 300 milhões de caixas da nossa mudança. Então, fica curtindo um pouco do ambiente de trás da nossa casa. Eu provavelmente vou estar meio escuro por causa do sol de fundo. É um quebra galho. Mais um R.A. Responde. Vocês mandaram um monte de perguntas e a gente vai fazer um R.A. Responde para vocês. Fred Dias, bom dia. Como está a relação com seu filho? Marlon Lima, Carlinhos, assisti um vídeo que você tem um filho no Brasil. Vou resumir porque teve muita gente perguntando sobre o meu filho. Então, já vou começar com um assunto sério de cara. Relação com ex-namorada não é fácil. Então, eu converso com meu filho todas as semanas. Mando a pensão dele todos os meses, sem falhar desde que eu vim para cá. Mas a relação com a ex não é fácil, é meio delicada. Ela tinha prometido que ele viria me visitar no final de 2014. Quando ele estivesse de 9 para 10 anos e não cumpriu. Então, a nossa relação está bem conturbada. Eu vou tentar de novo ano que vem, fazer que ele venha me visitar. Então, é o que dá para falar sobre isso. Eu não quero expor mais nada da situação dele. por questões lógicas. É uma criança, meu filho, com uma ex-namorada que está complicando a minha situação com ele. Então, eu prefiro não expor toda a situação. Tá? Mas está tudo tranquilo. Eu converso com ele super bem. Eu me dou muito bem com ele por Skype. Estou tentando de todas as formas que ele venha me visitar. E eu gostaria muito que no futuro ele viesse morar aqui para ter um estudo melhor. Mas não sei o quanto viável vai ser isso. Tá? SanxGTR pergunta. O valor do aluguel já inclui taxa de condomínio e associação? Sim. Na verdade, é que de aluguel, em todos os lugares que a gente passou, não tem que pagar o condomínio ou associação. Quem paga é o proprietário. Isso, normalmente, também é com IPTU. Eu nunca precisei pagar IPTU de nada aqui. Quem paga é o proprietário da casa. Já está no valor desse aluguel. Celso Silva pergunta. Não é comum as pessoas baixarem conteúdo na internet, torren, nos Estados Unidos como fazem no Brasil? Existe lei contra a pirataria? Ela é muito mais rigorosa aqui, na verdade. A gente volta e me vê situações de gente sendo presa ou multada por esse tipo de pirataria, de download. A namorada da filha do Dave, ela usa protetor de IP, às vezes, quando precisa baixar alguma coisa por torrens, por medo de ser pega fazendo algo errado. Então, aqui, a pirataria é considerada um crime-crime mesmo. Crime é crime, né? Aqui, crime é crime mesmo. Então, mesmo com pirataria online, tem que tomar cuidado. A gente, de vez em quando, baixa um seriadinho pra ver, porque... Pra pegar legendado, foi mais fácil de entender. Mas... A gente baixa direto no site oficial da produtora. Mas... A gente está nos Estados Unidos, né? É óbvio que todo mundo baixa coisa, pô. Todo mundo baixa coisa. O pessoal é mais cuidadoso aqui. Baixa, entre aspas. As pessoas acham mais fácil ir lá no iTunes e comprar as músicas do que ir fazer download das músicas. É que nem os seriados. Aqui, por exemplo, eu brinquei dos seriados da produtora. A maioria das produtoras tem alguma coisa online que tu pode ver depois o seriado. Tu pode ter a tua conta. Por exemplo, a gente tinha a Conquestra. E a Conquestra, eu podia entrar online na Conquestra e ver os seriados. E a TV online da Conquestra, sem estar em casa. Então, eu não precisaria estar em casa para assistir minha TV a cabo. Eu poderia assistir online ela. Então, tem várias vertentes que facilitam a vida de tu fazer as coisas online. Netflix. Ou a Netflix. Aqui é muito usada a Netflix. E pelo que o pessoal comparou, a Netflix aqui tem muito mais coisa do que no Brasil. Eu não conheço a Netflix no Brasil. Então, diz nos comentários. Quem já conhece as duas, se realmente aqui tem muito mais coisas do que aí. Elias Calvário pergunta, quando você está imaginando alguma coisa, você imagina em português ou em inglês? Eu imagino em português. Reza a lenda e as dicas que a gente viu por muitos sites sobre inglês. Que quando tu começa a sonhar em inglês, tu está totalmente fluente em inglês. Eu ainda sonho em português. Que mentira! A gente sonha em inglês, às vezes. Às vezes a gente sonha em inglês. Até coisas que a gente nem sabia que a gente falava em inglês, a gente sonha, né? Mas reza a lenda e se tu sonha, começa a sonhar sempre em inglês. Até mesmo imaginar, é porque tu está falando em inglês fluente. Como uma primeira linguagem, quase. Wagner Tavares pergunta, Carlinhos, você cumpre as obrigações de cidadão brasileiro? Tipo, justificar o voto e tal? A gente justifica o voto normalmente quando vai ao Brasil. Aí presta contas, o motivo que não votou e tal. Porque é mais fácil do que ir toda vez a Washington, Cilha, Nova York ou aqui a Miami, num consulado, justificar bem na época da eleição. Então, quando tu vai ao Brasil, tu pode justificar num cartório eleitoral. A minha mãe, por exemplo, transferiu o título para Washington, porque ela mora perto de Washington, ela vai votar todas as eleições presidenciais. A partir do momento que você transfere o título, você tem que votar. É, eu quero saber o que eu estou falando. Enquanto você não transfere, você pode justificar. Se tu transferir o título, a minha mãe, por exemplo, tem que viajar, às vezes, uma hora e meia, duas, para ir votar. E para voltar duas horas também. Claro que ela pode justificar. É, no caso, ela até gosta um pouco de votar e de exercer a cidadania brasileira também. Porque ela tem dupla cidadania brasileira e americana. Paulo Sérgio Ferraz Jr. pergunta como funciona o pagamento de água e luz nos Estados Unidos. Eu acho que igual no Brasil. Eu não sei se dá para pagar online no Brasil, né? Ou não? Ou tem que ir na lotérica sempre? Eu pago tudo online aqui. Desde que eu cheguei, eu pago online. É, eu não sei como é que está agora. Mas quando eu vim, por exemplo, vem para a minha casa ou para o meu e-mail, a fatura, e eu pago no site do meu banco. Aqui você entra no site... No site da negócio de água, do negócio de luz e pago online. Não sei se já mudou, mas antes não era assim. Eu acho muito prático e fácil. Você não precisa ficar esperando a fatura chegar no seu e-mail. Você vai lá e paga. É que tu pode pagar até antecipado. Adiantar dinheiro na conta lá e pagar ela. Por quê? Não sei. De repente está sobrando dinheirinho, já que deixar ela pago, põe 200 dólares na conta, mesmo que a tua conta dê menos, fique em saldo, sabe? Para contas posteriores. Energia pré-paga. Pré-paga. Fernanda Júnior pergunta, vocês pensam em ter um filho, o Troll Júnior? A gente vai ter 11. Ai, meu Deus. Para de... As pessoas estão acreditando já que a gente vai ter 11 filhos. Não, a gente quer ter uns dois, né, senhora? Pelo menos um casalzinho. Mas daqui uns dois anos. Um casalzinho. Daqui uns dois anos... Estou ficando velho, senhora. Já tenho barba branca, ó. Tem que ter filho logo, depois o peruzinho não sobe mais. E aí? Chato. Erivaldo Júnior pergunta, como é que foi a história do ERA Shopping? Como tu decidiu criar ele? Eu decidi para tentar fazer uma rendinha extra, enviando produtos para o Brasil, em 2010, né, senhora trouva? Tipo, um pouquinho menos de um ano de eu já estar aqui, eu criei o ERA Shopping, na verdade a minha empresa, porque o ERA Shopping é uma fantasia dela, de enviar produtos para o Brasil. E foi virando uma bola de neve, foi virando uma bola de neve, começou a vir as compras coletivas, encomendando centenas, milhares de produtos. E tá aí o que tá hoje, mais de 50 mil produtos enviados. Maria da Silva pergunta, o que você vai dar de presente para sua mulher linda e maravilhosa de aniversário? Eu não tô vendo a pergunta aqui, não. O total de aniversário dia 14 ficou toda vermelha. É o reflexo da foto. Eu comprei tudo na Black Friday para a senhora trouxe aniversário. A melhor coisa que tem é ela fazer aniversário dia 14 de dezembro, que é tudo, compro tudo na Black Friday. Tudo mais barato. Ou na Cyber Monday, Cyber Week. Ainda continuando a pergunta de ERA Shopping, Ulisses Almeida perguntou, Carlinhos, você vai fazer um novo site para o ERA Shopping? Porque a gente tá abrindo o ERA Boxes.com, que é a parte mais de intermediação, de compras, de redirecionamento de caixas. O ERA Shopping vai sempre existir, mas vai perder muita força, porque a gente já tinha dito muitas vezes para vocês que a gente queria partir muito mais para algo de redirecionamento e pouca coisa de intermediação. Por quê? Se a gente vende um iPhone hoje no ERA Shopping e toma um calote, a gente perde lá 800 dólares do calote. Se fosse um redirecionamento, o cara comprou o iPhone e a Apple enviou para a gente, a gente recebeu e enviou para o cara, a gente vai ter o gasto do frete se for um calote. O cara mesmo que comprou o iPhone, entende? Se a gente tomar um calote hoje de 800 dólares, a gente tá ganhando 50 por cada iPhone vendido no ERA Shopping. A gente tem que vender uns 12, 13, iPhone, 14? 14 iPhones mais ou menos para recuperar esse prejuízo de um calote. E a gente toma calote todo mês, eu disse isso. Só que normalmente os calotes são pequenininhos. Mas todo mês tem algum malandro que recebe o rastreio, abre uma disputa, um chargeback no Paypal, todo mês. Então quando é algo grande, nos destrói financeiramente. Então o ERA Box, eu já tinha falado várias vezes sobre isso, é a nossa meta de profissionalizar o ERA Shopping, o serviço de intermediação e boxes, de redirecionamento de caixas. Então o ERA Box é o futuro do ERA Shopping. E o ERA Shopping vai continuar vendendo coisas que a gente tem em estoque, vai tirar provavelmente o Paypal, né Senatrol, para venda de produto, que é onde o pessoal dá calote no Paypal. Então vai trabalhar mais com e-banks, com boleto, com depósito bancário no Brasil. E mais, muito mais com produtos que já tem em estoque, e intermediação de super lançamentos, tipo o iPhone. Mas só algo muito específico, de venda de produto, sabe? Tirar um pouco do intermediação, e redirecionamento, que vai ficar tudo no ERA Boxes.com. Muito em breve, o site está quase pronto já. Gustavo Henrique Serafim, qual a principal diferença que vocês sentiram da Virgínia para a Flórida? Trânsito. Sol! Sol. A central é positiva. E o trânsito. Aqui é horrível o trânsito. Meu amor, eu morei em São Paulo. Acorda para a sua vida. Esse trânsito aqui? Se tinha. Lion Murilo pergunta, quando você foi para os Estados Unidos, você sabia algo de inglês? Hoje eu considero o seu inglês fluente. Eu vim para cá sem falar nada de inglês. O inglês fluente é algo muito relativo. A minha mãe fala inglês desde os 18 anos. Hoje ela tem 65. Por aí. E fala inglês desde os 18 anos. E volta e meia ela não lembra de alguma palavra. Sabe? Pergunta até para o David, como é que fala isso aí? Que eu não sei o que é. Sabe? Dando algo que pode ser aquela coisa. Tipo aquele bicho peludo, que tem quatro patas, e faz xixi com a perninha assim. Vai dizer cachorro. E daí um exemplo fictício, né? Então tem palavras que ela não sabe até hoje. Em português a gente não sabe algumas palavras. Toda hora é um que corrige o outro em português. O fluência eu acho que é de você poder se virar sozinho. Eu consigo me virar muito bem no inglês sozinho. Vou em qualquer lugar, leio para qualquer lugar. Só que eu sei que eu erro algumas concordâncias, alguns verbos. Eu sei que eu erro algumas coisinhas. Mas eu consigo me fazer comunicável facilmente em qualquer lugar. Então eu diria que eu sou um semi-fluente. Vale semi-fluente? Ah, você está... É inglês avançado então. Eu acho que a fluência é assim. A partir do momento que você não tem mais vergonha de meter a cara, você consegue se entender, é o que importa. Então eu sou quase fluente. Porque a pessoa... Quando você fala assim fluente, você pensa numa pessoa assim em sotaque, que sabe falar tudo lindo com palavras difíceis. Aí eu acho que ele é fluentão. Isso é a fluent... É, então... Fluentaça, sabe? Você fala com palavras simples, mas você consegue falar tudo o que você precisa. Eu sou um inglês avançado. Você não sabe usar umas palavras difíceis? Falar bonito. Não. Fala uma palavra em inglês aí, se você sabe falar bonito. Ass. Asshole. Aí você é palavrão aqui. É tipo cuzão. Ai que horror, cara. É o buraco da bunda. A sua explicação com o dedinho foi o máximo. Motofilmadores UK pergunta, vocês pensam em conhecer outros países, Europa, quais? Responde, senhora. Todos os países da Europa. Se eu pudesse, eu conhecia todos os países do mundo. O problema é que a gente trabalha muito e agora, por exemplo, a gente quebrou financeiramente. A gente vai ter que trabalhar o ano todo pra juntar dinheiro de novo e começar a ter a nossa reservinha de novo. Então a gente planeja final do ano e pro Brasil, talvez, né? Talvez não. A gente vai pro final do ano, talvez a gente vai pro Brasil. E aí talvez ano que vem a gente vai planejar alguma viagem, algum passeio de férias. Você se arrepende de mudar pra Flórida, a Leandro Souza perguntou. Não. O pessoal vê que eu falo mal de algumas coisas da Flórida, mas tem muita coisa boa atrelada a ter vindo pra Flórida. A gente tá muito feliz, né, senhora troca? Muita coisa boa comercialmente falando, canalmente falando. Ontem eu fui comprar coxinha, quatro pessoas me pararam e a senhora troca não tava junto, ficou tão triste. Eu tive que filmar, porque ela não ia acreditar. Todo mundo me parando. Eu não acredito ainda. Eu vou mostrar no R Azumão da sexta-feira. Então tem muita coisa legal atrelada às coisinhas ruins. A balança tá muito maior do lado bom ainda. Gregório Schenkel perguntando quando é que a gente vai pro Brasil. A gente quer ir esse ano ainda? Esse ano? 2015. Ah, é que já é 2014 ainda, né? 2015 a gente pretende ir. Ana Gonçalves pergunta o mesmo Deus que tá na igreja da Virgínia é o que tá na igreja da Flórida? Deus tá em todos os lugares. Que cara lavada. E você nunca foi numa igreja da Virgínia pra ver, ué? É, mas na Bíblia diz que Deus tá em todos os lugares. Eu posso rezar aqui ou rezar na igreja, tanto faz. Deus vai tá me ouvindo, né? Sim. Tô certo ou tô errado? Deus tá em todos os lugares. Eu aprendi isso quando eu fiz minha primeira comunhão. que daqui é mais bronzeado. É, tem sol assim quase todo dia. Carolina Santiago Silva perguntou Olá, Carlinhos e Carol. Se acontecesse uma reverada volta da vida e vocês tivessem que voltar pro Brasil, aonde vocês morariam? Eu acho, minha opinião, eu moraria ou em Porto Alegre ou em São Paulo. Por quê? Porto Alegre porque eu gosto muito de Porto Alegre. Eu vivo lá praticamente a vida toda. E São Paulo porque eu acho que é um eixo muito forte pra comercialmente falando. Ai, ui! Porque tu quer morar ali em São Paulo, senhora Torre? E a família tá toda lá? É, familiarmente falando, familiarmente falando. É, mas tudo isso pesa, né? Claro que pesa. Porque as pessoas que vão pra um lugar acabam indo... Tô todo mundo indo pra Curitiba. É, o pessoal tem tudo indo pra Curitiba, né? É verdade. Por causa da segurança. Então, talvez Curitiba também entraria na balança. A temperatura do Sul me agrada mais do que de São Paulo. Então, tem muita coisa. Mas aí, tu vê, a gente tá a tantas milhas e milhas de distância de voo. Lá vai ser tudo tão rápido. Se precisar pegar um voozinho pra ir, papum, sabe? Do que Estados Unidos, Brasil, que qualquer um dos Estados brasileiros seria mais próximo de todas as famílias e tudo. É, só que lá é mais caro a viagem, né? Qualquer viagem, qualquer voo de Porto Alegre a São Paulo é 700, 800, sei lá, quanto é que tá bom. A vida seria mais cara. Olha lá o tanto! Eu vi, tão passando voando. Será que a câmera tá... Não, olha lá! Sim, tô vendo. A câmera não tá pegando. Vocês não tão vendo um bando de pato, parece uma nuvem preta voando. Tiago Bonice pergunta, Carniz, quero namorar a cunhada Troll. O que precisa pra conquistá-la? Perguntar pra irmã dela. Ó, velho. A gente mora na rota do aeroporto, eles descem tudo assim. Ó. O que que eles precisam fazer pra conquistar a cunhada Troll, senhora Troll? Em primeiro lugar, você precisa chavecar ela e não o Carlinhos, né? Eu ia dizer que precisava ter que linkar. Que horror. Esse seria um fator importante, um... O quê? Um plus. Um plus? Um must have. Ser rico é um plus. Ser rico é um plus. Mas, olha aí. Tem que perguntar pra ela, né? Tem que perguntar pra ela, né? Só acho. Em compensação, daqui... Não. Da Virginia pra New Jersey, tem 4 ou 5 pedágios. Por aí. A gente gasta 50 dólares. É, a parte de baixo não tem pedágio. E é tudo na I-95, numa estrada que atravessa, acho que de ponta a ponta dos Estados Unidos. Mas, pelo menos, eu sei que de New Jersey até aqui embaixo ela vem. Ela não tem pedágio algum da Virginia pra fora. E é tipo um tapete. Mesmo sem pedágio. Em compensação, se você quiser ir no Walmart, que é 5 milhas daqui, tem pedágio. Tem pedágio. Aqui dentro da parte de Orlando, aqui em cima, tem pedágio pra tu ir aqui no Walmart. Tem que botar no GPS pra desviar do pedágio. O Wesley Luciano de Oliveira pergunta, Carlinhos, eu tenho uma caixa aí nos Estados Unidos desde 2010. Queria saber se vocês enviam esse tipo de caixa grande, com várias coisas dentro pro Brasil. A gente tá trabalhando primeiramente só com SPS, então tem limite de tamanho de peso. Peso é 66 libras. E o tamanho é 70 libras, 69 inchas, não é? É. Nossa, eu tô muito... Abismada com os passos, vai ter que filmar. É muito, amor, muito. Olha lá. Não é pato isso. Tá fazendo coé-coá. Então, a gente tem limitação da USPS. Se tu quiser enviar repartido, a gente faz o envio pra ti. Entra em contato com contato. Rodrigo Soares pergunta, por que você e a senhora tron não tem plano de saúde? Porque é muito caro. A gente já esteve olhando pra gente. Lá na Virgínia, tava na casa de 400 dólares o plano de saúde pro casal. E aí, a gente bolhou aqui embaixo 590 e pouco. Eu já tinha dito isso em relação à New Jersey. Que New Jersey era muito caro, a Virgínia tava lá barata. Aqui, segue o mesmo padrão de New Jersey, bem caro. 590 e pouco plano pro casal e um plano comum. Porque a gente tem que pagar um pouquinho das despesas hospitalais. Por que a gente não tem? Porque a gente tá bem de saúde agora e pagar quase, sei lá, 500, 600 dólares por mês, É melhor tu, de repente, pagar um médico de vez em quando. Só que se você tiver um problemão foda de quebrar um braço, vai sair alguns milhares de dólares. Mas, por enquanto, gastar 6 mil dólares por ano de plano de saúde pra gente, não é necessário. Quando a nossa situação estiver um pouco melhor, chegar um pouco mais por mês, aí sim a gente vai ter o plano de saúde nossa. Eu fiquei pensando, quando a gente tava vendo o plano, amor, vai fazer 3 anos que eu tô aqui, a gente teria gasto quase 15 mil dólares. Eu nunca peguei uma gripe, eu nunca fiquei doente aqui. Então, a gente teria gastado um monte. Eu só quebrei o dedinho do pé. Quebrou nada, derrubou um cubo de gelo no pé. Quebrou meu dedinho, você falou, segura esse choro. Enrola num papel higiênico molhado que ele endurece e vira que nem gesso. É, e fica aí de boa. Dai Karen Araújo, estou atualmente em New Jersey, Long Branch. Pretendo ir morar na Florida em janeiro. Você acha uma boa opção? Vamos eu, meu marido e minha filha. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho. Mas meu marido está com medo, pois o salário é menor. Mas a gente quer fugir do inverno. O que você acha? Eu acho que vai muito de cada um. Eu acho que é muito parecido Orlando e New Jersey. Muito parecido mesmo. Com compensação, aqui tem a parte turística. Aqui tu pode ir em muitos lugares. Curtir a vida. Tu vai ter muita mais curtição turística. Então fica na tua escolha mesmo, total, assim. De o que tu achar melhor. Põe numa balança. É muito parecido um com o outro a parte de muito imigrante. Aqui tem muito mais turista. Aqui é muito mais quente. Dizem que no verão é insuportável. A gente não teve ainda aqui no verão. A gente está aqui perto do inverno e está fazendo uns 30 graus lá fora. 28, 30 graus. Reuel Durumon pergunta. Carlinhos, caso você tenha uma arma letal um dia, você teria coragem de meter bala no invasor na sua residência? Arma letal? Qualquer arma pode ser letal? Arma de fogo? Arma de fogo? Porque eu tinha falado aqui no Zé Rezumão que eu tinha dúvida de comprar ou não uma arma de fogo, uma revólver, uma pistola, para deixar em casa por segurança. Se o cara invadiu minha casa, ele não é um bom feitor. Ele já está querendo algo errado e vai saber o que é de errado. A lei me permite atirar em quem está dentro da minha casa. Então, eu acho que por segurança, se fosse necessário, sim. Lógico que talvez primeiro eu ia tentar abordar antes de sair atirando. Mas eu não sei o que aconteceria. Eu me sentiria muito mais seguro, como eu falei no vídeo aquele, está no quarto, tem uma arma no quarto. Eu tentei ouvir um alarme estourar ou uma porta abrir, eu poder sair com a arma para ir ver o que está acontecendo. Denis Amorim pergunta. Como abrir uma empresa nos Estados Unidos sem o Green Card? Tem como? Tem como, porque muita gente que compra a casa aqui, abre uma empresa e registra a casa no nome da empresa. Então, tem como turista registrar a empresa aqui. Como? Não sei ainda. Eu vou me informar, porque vai para essa área de casas, que muita gente faz isso, de abrir uma empresa para comprar casa. Aí eu vou fazer um vídeo explicando como é que faz. Thiago Kelter me pergunta. Quando será o casamento de vocês dois? Quando vai ser, senhora Trol? Vai ser em 2013. Em 2013, quem sabe, 9 de maio. Pode ser. 9 de maio de 2013 vai ser. A gente vai fazer dois anos de casado no papel em senhora Trol. É tempo, hein? Mas a gente já tinha casado antes, hein? Faz tempo. A gente já é casado desde 2013. Iniciozinho lá. Giovanna Castro pergunta. Então, vocês pretendem ir a Los Angeles para fazer um teste igual o da Flórida? Um ilegal tem mais direitos em relação a um indocumentado? Duas perguntas da Giovanna. Talvez a gente... Talvez, futuramente, não sei. Eu gostaria de pelo menos conhecer a área de Los Angeles, a passeio. No mínimo, isso a gente pretende... Você não vai querer morar lá? Não, porque tem terremoto. Terremoto, acho que é pior que essa chuvarada que dá aqui. Então, talvez a gente vá a passeio, sim. Talvez não. A passeio a gente vai. E sobre a outra pergunta, se o ilegal tem mais direito em relação ao indocumentado? O indocumentado tem mais direito do que o ilegal. O ilegal é quem invadiu pelo México, por exemplo. O indocumentado é um cara que entrou e ficou fora de status e tem mais direito. Ele tem como se legalizar. Ele consegue fazer um monte de coisas que o ilegal não consegue. Parece que ele não é tão marginalizado, ele não é tão bandido assim. Quem invadiu pelo México é tratado aqui como um criminoso que invadiu o país. O cara que ficou fora de status é uma pessoa que ficou fora de status. Que entrou legalmente e tal e ficou fora de status. Cometeu uma imprudência, um ato ilegal. Mas não é um cara que foi um criminoso que invadiu. MRFM Mari, venham com Deus. Porque a gente fez o pedido das perguntas na viagem. Quero abraçar a senhora Tron. Sou a presidente do fã clube dela. A senhora Tron tem fã clube. Eu botei essa pergunta só pra dizer que tu tem fã clube, senhora Tron. Pra você vir mesmo. Eu nem sei qual é a pergunta dela. A pergunta é, a minha pergunta é. Vocês vieram de uma cidade bem diferente de Orlando. Aqui o trânsito é mais complicado. Tem muitos turistas, enfim. Qual foi o ponto mais diferente, o que mais irritou na comparação da cidade que vier? O trânsito. Tu mesmo disse. O trânsito aqui é terrível. Mas tipo, é terrível pior do que New Jersey. Eu achava New Jersey muito ruim. É terrível. Nenhum carro tem seta. Nenhum carro tem seta. Em 98, eu dizia 95% não davam seta. Eu já tô no 98% que não dão seta. Daqui a pouco eu vou dizer 100% menos eu. Tiago Lino uma pergunta. Como é ser tratado como turista? Porque eu disse que um dos fatores ruins é ser tratado como turista. Eu acho que o lado... Não é uma coisa ruim ser tratado como turista. É que tu perde oportunidades que um americano tem, que um residente tem. Tu vai, por exemplo, financiar o carro e eles vão te olhar com aquela cara de turistão. Tu vai comprar alguma coisa e eles vão te olhar com a cara de turistão. Eles vão te tratar com menos regalias que alguém que tem uma cidadania ou que alguém que tem uma residência teria. Então tu perde coisinhas por ser tratado como turista. Sabe aquele negócio de loja ver que você é turista e cobra mais caro? É mais ou menos assim, sabe aquela coisinha que a senhora falou? Será que tem em algum lugar? De repente a loja ver que tu é... Achar que tem um turista e tem ele que te cobrar mais caro? A gente sente isso e ainda não tem uma prova disso. Mas a gente sente esse tipo de visão. Como foi no carro. O cara quis me botar 12% de juros ao ano. Sendo que o meu crédito foi bom para eu pegar 0% de juros ao ano na Virgínia. Acho que tá bom, né? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Será que eles vão escutar o barulho? Será que vão usar os patos, tudo? Deixa a pergunta aqui para o próximo AIR Responde. A gente grava. Uma vez a cada dois meses. A gente grava a AIR Responde. A AIR Responde é que nem o comparativo do canal. O comparativo sai uma vez por mês. A venda a cada dois meses. São quadros que são difíceis de fazer. Deixa a pergunta aqui embaixo. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois. Olha, na hora, cara!